Olá turma, eu sou o Bruno e sejam todos bem-vindos a um vlog extra aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho? Muitas novidades aí, hein, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, apesar de eu estar com muita saudade das aves, eu estou feliz. E no vlog de hoje nós vamos encarar uma trilha de 10 quilômetros, é isso mesmo. Vamos entrar naquela mata ali e percorrer 10 quilômetros com o intenso contato da natureza e o melhor de tudo, conhecendo 7 praias incríveis. Acompanhe o vídeo todinho e no final vocês comentem aqui embaixo qual praia você mais gostou. Aqui começou a chover, não sei nem se é para eu ir fazer essa trilha, mas eu vou. Fiz um rascunho aqui e deixa eu falar para vocês quais as praias que nós vamos conhecer. Na verdade é 3 das 7 praias, só que na minha conta deu 8, porque começa aqui na Praia da Lagoinha, que é essa praia que eu estou hospedado, aí depois vem a Praia do Oeste, Praia do Pérez, Praia do Bonetinho, Praia do Bonete Grande, Praia do Deserto, Praia do Cedro e Praia da Fortaleza. Dizem que nessa Praia da Fortaleza tem um aquário natural que você nada junto com os peixes. Então vamos lá pra crer. Peguei minha garrafinha de água, já deixa muito like nesse vlog e partiu pra essa aventura. Estamos indo em direção a trilha e olha quem eu encontro aqui, a Yancemani, você está vendo, pessoal? A Yancemani de Ubatuba. Brincadeira, viu? Isso daqui é um orubuzão. E olha só como que ele é de pertinho. Olha como que ele corre. Vai, levanta, voa! Eita, esse aqui não quer voar, não. Eu vou te levar junto comigo, rapaz. Voou. Olha lá, foi embora. Aí, pra pegarmos a trilha, tem que entrar aqui no Condomínio Lagoinha, ali na frente virar a direita, e vamos dar de cara com a trilha. É uma trilha considerada com desafio mediano, por isso que eu estou indo de tênis, pra não correr risco de pisar em nenhuma pedra. É isso mesmo, tem muitas pedras no meio do caminho. Eu cronometrei aqui, pra gente ver se realmente vai dar 10 quilômetros, e também pra ver a distância de uma praia pra outra. Bastante água, que não pode esquecer, apesar que está garolando bastante. Mas enfim, vamos lá e vai dar tudo certo. Lembra no vlog anterior que nós fomos em direção a uma trilha secreta pra encontrar as tartarugas marinhas? O início dessa trilha das sete praias é exatamente o mesmo, tá vendo? Esse lugar aqui já é familiar pra gente. Aí dentro do condomínio, vamos atravessar essa pontezinha aqui, e ali na frente, mais ou menos uns 100 metros, já encontraremos a trilha. Pessoal, olha só os caranguejinhos aqui, vocês estão vendo? Já passamos nesse mangue, já olhamos de perto esses caranguejos. Olha aquele lá correndo, olha lá. Tá vendo o tamanho da garra dele? E tem vários deles por aqui, e a entrada já está logo ali. Prontinho, ó. No final do condomínio ali, vocês estão vendo? Vai ter essa entrada, e aqui começa a trilha das sete praias. Logo de início, já sente a calmaria, o cantar dos pássaros, e o medo da chuva que se aproxima. Sério, gente, se fosse você aí do outro lado, você encararia essa trilha, sabendo que a qualquer momento pode cair um pé d'água. Pensa, eu, a Mata Atlântica... Correu um bicho aqui? Correu um bicho ali já, ó. Eu, a Mata Atlântica, uma garrafa de água, e uma baita de uma chuva que está por vir. Mas vamos que vamos, porque vai valer a pena. Esse lugar é paradisíaco. Da última vez que nós passamos aqui pra trilha secreta, nós passamos ali por cima. Então agora, ó, vamos aqui por baixo. E aqui tem uma dica pra gente, porque, por exemplo, vocês viram que nós estávamos lá na praia da Lagoinha, passamos por detrás do condomínio pra chegar aqui. Se você quiser, você pode simplesmente, ó, atravessar o rio Lagoinha aqui, ó. Ele é baixo, dependendo do nível do mar. Ontem, por exemplo, eu estava ali na minha canela. Eu só não atravessei por ali, porque eu estou de tênis, e não queria molhar o tênis. Mas, ó, é só atravessar e seguir em direção àquela plaquinha. Vamos lá ver o que está escrito naquela placa. E mal começamos a trilha. E olhem só esse local. Fala a verdade. Paradisíaco, né? Parece mentira isso daqui. Aqui é o encontro do rio Lagoinha com o mar. Olha só. Tem o riachozinho que vem das montanhas. E se encontra com o mar também. Vamos pular aqui, ó. E aqui está, ó, rota de pedestre. E aqui começa a nossa aventura em direção à primeira praia da trilha. Com pouco mais de 15 minutos, antes de chegar na primeira praia, que é a praia do oeste, tem essa passagem aqui, ó, que é a nossa trilha secreta. Vocês estão lembrados que no vlog anterior nós descemos aqui para ir ver Tartaruga Marinha lá no ar. Conseguimos ver de uma forma bem escondidinha, né, ó. mas o objetivo agora é ir para as sete praias. Então temos que seguir em direção à passagem secreta. Mas sério, se for fazer essa trilha, vale muito a pena passar ali porque a paisagem é deslumbrante. Estamos chegando na praia do oeste agora. Gente, sintam a paz desse lugar. Um riachinho vem caindo aqui. Olha só, é literalmente estar dentro da mata. Ó, porque tem que vir de tênis. Tudo muito escorregadinho. E olhem só, ali no horizonte o mar começa a mostrar um pouco da sua imponência. Daqui a pouco ele vai se expandir no horizonte. E após ter percorrido um quilômetro e quatrocentos metros chegamos aqui, ó, na primeira praia. Fala a verdade, gente. Olha só esse local. É paradisíaco. Isso é porque o tempo está nublado e mesmo assim está lindo de se ver. Ali atrás, ó, tem uma casinha. É a casinha que minha mãe é apaixonada. Nós costumamos brincar que é uma casinha mal assombrada. Mas não é não, viu, pessoal? É um quiosquezinho que abre e vende algumas coisas para você poder se refrescar aí no meio do caminho. Só que agora está muito, muito cedo e ela está fechada. Olha só, é várias pedras aqui. Tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. E vamos chegar ali na frente para vocês verem que encanto que é essa praia. E essa é a maravilha da Praia do Oeste. Olhem só o tamanho dessas pedras aqui. A gente fica imaginando como que isso veio parar. A areia ela é misturada num tom preto com o amarelo. Olha o marzão aí. E agora olha para o horizonte, pessoal. a quantidade de pedras que tem aqui. Olha o mar chegando aqui bem pertinho. Ali está a criação de peixe, mas daqui a pouco nós iremos se aproximar mais. Olha só essa pedra aqui. Nasceu até uma vegetação em cima dela. Ali tem uma galera que faz frete de barco. Opa, vai para lá, Mar. Não molhei meu tênis não, porque eu nem comecei o rolê direito ainda. muitas pessoas param para vir tomar banho aqui. Nós não vamos parar porque está muito cedo e também temos um objetivo a ser seguido. E ali, nós voltamos para a trilha. E aqui tem o cantinho da paz. Fala a verdade. É de se arrepiar isso aqui. E aí, o que vocês acharam da Praia do Oeste? Fala a verdade. Eu sou suspeito de falar porque eu amo esse lugar e cada centímetro quadrado aqui dessa região eu sou fã. Agora, até aqui é considerado uma trilha tranquila. Então, você consegue vir com criança, Larinha já veio inclusive várias vezes. E falando em Larinha, eu chamei todo mundo que está hospedado lá na casa para vir hoje nessa trilha comigo. Sério, ninguém quis vir por conta da distância ou pelo fato de eu ter acordado muito cedo. Não sei, vou querer saber depois a fundo. Mas agora vamos andando mais um pouquinho para conhecer a próxima praia, que é considerada uma praia pequena de pouca movimentação. É a Praia do Pérez. Tem uma pontezinha aqui no meio do caminho e eu fiquei espantado com essa planta aqui, gente. Isso daqui é Lírio da Paz? Lá em casa a minha avó tem Lírio da Paz. Só que na boa ela é pequenininha. Não chega a ser desse tamanho. Olha que lindo que é isso daqui. Aí aqui no meio passa um riachinho e olha que bacana. Tem um chalézinho no meio da floresta para quem quiser vir moral. Tem casa grande lá em cima. Tem as cuecas penduradas ali. Olha só. Vamos andando aqui e só mais um pouquinho nós já iremos chegar na próxima praia, que é essa que nós já estamos vendo aqui na frente. Olha só. Tem umas casinhas aqui no meio do nada. Como construir essa casa aqui, meu Deus do céu? Só se o material chegou de barco. Olha que linda. Mais uma super praia para contemplarmos a beleza. Graças a Deus a chuva não está apertando, continua assim de boa. Andamos apenas 200 metros e já chegamos nessa outra praia. Aqui dá para ver que a areia é um pouco mais escura. Está cheio de algo aqui no meio do caminho porque o mar está um pouco bravo. Olha lá. Olha ele vindo com tudo aí. Vocês estão vendo? E ali na frente tem uma montoeira de pedra onde as pessoas vêm para ficar equilibrando as pedras. Vamos lá para a gente ver de pertinho algumas obras de arte. O nosso passeio mal começou e já conhecemos duas praias incríveis. Olha só esse local se não é de se arrepiar. Aqui no meio dessas pedras a turma vem e fica fazendo aqueles montinhos ali. Vocês estão vendo? Tem um aqui tem outro ali tem outro lá mais alguns aqui. E o nosso caminho segue em direção à praia do Bonetinho. Então de volta à trilha. Conforme você vai andando na trilha você vai vendo várias casas. Olha só. Vocês estão vendo? Cadê? 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 Tem outra casa ali. Já pensou antes morar em um lugar assim? Aqui é tipo uma chácara na praia porque de um lado você tem a casa com um terrenão enorme dá para criar várias galinhas fazer viveiro para grow coroado e do outro lado você tem uma praia privativa digamos assim porque são poucas pessoas que vêm para cá. Bom vamos seguindo aqui porque agora a caminhada é um pouco mais pesada. Até a última praia onde nós estávamos é considerado fácil e ainda assim dá para vir criança. Até aqui deu 1 quilômetro e 700 metros. Então tranquilo suave. Tem a volta depois né? Vai dar certo. Vamos. Andei mais alguns metros aqui ó no meio da trilha uma nascente da água para se refrescar mas o que mais me chamou atenção é um carinha que está debaixo da folha aqui ó é um caranguejinho vamos tentar observar ele. Olha isso vocês estão vendo aqui ó vamos tentar ver esse carinha abrir aqui com bastante cuidado olha lá gente um caranguejinho e são vários as cores e diversificações que nós encontramos no meio do caminho lindinho demais não é? Vamos deixar ele aqui seguir o rumo dele e logo aqui depois de percorrido mais alguns metros olha o tamanho dessa mansão que nós encontramos no meio do mato sério ela é muito grande ó começa lá naquela ponta e termina lá do outro lado vocês tem noção que tem uma casa aqui no meio cadê? ó e está à venda ó quem quiser comprar ali ó compra e já me convida para um almoço em frente ao mar já pensou você está ali naquela sacadinha e tem essa visão aqui? fala a verdade existe vida mais barata mas não presta não né? olha só muito grande aí ó para quem quiser comprar está aí o telefone chama o senhor José Carlos antes de chegar no Bonetín nos deparamos ó com essa construção aqui ó literalmente no meio da trilha e aqui tem um pier uma rampa para subir e descida de barco provavelmente é a turma que faz a gestão daquela criação de peixe que está ali dentro da água vocês estão vendo só lembrando tem uma matéria no globo rural e lá eles falam direitinho sobre a espécie a variedade como que eles criam aquilo ali sério vale muito a pena ver e nós seguimos em direção à praia do Bonete até aqui já deu dois quilômetros e o intenso contato com a natureza não para olha só podemos considerar uma cachoeira ali ó tem uma queda d'água pessoal olha que bacana fala a verdade isso renova as energias olha lá para cima vem de longe lá do alto da montanha fica aquilo ali uma cobra ali dentro olha lá vocês estão vendo vamos seguir o trecho olha está ficando desafiador tamanho da subida que eu acabei de encarar e aqui ó uma casinha essa janelinha ai do nada eu vou abrir a janela e olha a visão que eu vou ter gente estamos aqui ó começando a subir o pico do morro daqui de cima dá para ver melhor a criação de peixe e cada passo nessa trilha aqui é um encanto sabe é um retrato da natureza que você grava aqui ó e fica guardado para sempre na sua memória vale muito muito a pena vivenciar essa experiência olha ali olha ali vocês estão vendo gente vocês estão vendo um esquilinho mas eu tomei um susto que eu pulei para um lado ele pulou para o outro olha lá olha a agilidade desses seres na árvore é muito rápido é muito veloz estão vendo a orelhinha dele ali ó olha lá está indo lá para cima lindinho demais né vamos deixar ele quietinho aqui e seguir o trecho de verdade eu estava andando assim na trilha do nada vi um negócio correndo eu tomei um baita de um susto mas era aquele esquilinho fofinho e ó antes de chegar no bonitinho tem um barzinho aqui digamos assim tá fechado ainda porque eu vim extremamente cedo mas ó vou virar a câmera aqui para a gente ter uma noção dos preços das coisas tá vendo tem batata mandioca água enfim tem tudo ah numa rede lembra lá quando estávamos na casa do Murilo ai que eu aprendi de jogar tarrafa olha só mas aqui não é tarrafa é uma rede e aqui em cima tem um pierzinho olha só que bacana água cristalina isso é porque o mar tá agitado e tá chovendo olha a qualidade da água dá pra ver o fundo é bem transparente olha essa pontezinha ali ó vocês teriam coragem de atravessar essa pontezinha tem uma mensagem ali ó proibido qualquer outro tipo de atividade somente para embarque e desembarque aí aqui tá o barzinho bem bacana bem no rumo da trilha vamos seguindo em frente pelos meus cálculos aqui estamos bem próximo a praia do Bonetinho mas antes tem que encarar essa subida aqui de pneuzinho vamos ver daqui a pouquinho vamos chegar a 2 quilômetros e 600 metros por mata dentro e ó nessa altura do campeonato mesmo chovendo já começa a transpiração depois da subidona dos pneus tem a decidona olha só gente tá muito alto vocês estão vendo lá embaixo onde que tá o mar tá bem alto mesmo só que não tem jeito é isso aí são vários desafios subida descida mas quando chegar na praia todo esforço terá valido muito a pena e olha só isso aqui eu tô deixando passar pra vocês verem exatamente qual é a visão que eu tenho aqui vocês estão vendo é uma trilhazinha do nada aí você olha pro horizonte olha isso meu Deus é de se arrepiar acabamos de descer na verdade seguimos descendo dá pra ver que o mar já tá bem próximo ele batendo nas pedras aqui e uma mensagem pra reflexão e vamos seguindo o trecho porque a praia do bonetinho já está bem já deu pra ver que a praia tá aqui mas antes de chegar nela é nível hard porque sério muita lama e se não tomar cuidado toma um escorregão aqui que fala uau gente do céu olha esse lugar aqui tá vendo às vezes a gente fala pra que ir pra Cancun ver praia linda quando se tem isso aqui no nosso país isso é porque o tempo tá nublado tá feio imagina pinta o sol de azul ali os raios solares refletindo no mar deixando ele bonito gente as ondas vamos lá que temos que atravessar isso aqui sem molhar o pé é um desafio vamos achar um lugar pra atravessar aqui sem molhar o tênis acho que vamos ter que dar uma escalada aqui dá pra ver aqui no fundo que vem um riozinho que deságua no mar e eu acho que aqui é um bom caminho pra gente atravessar olha só as gotas de chuva deixa eu ver se a areia é firme nossa pra que esse bloco de areia não vou dar conta de subir isso aqui não vamos mais pro fundo lá vamos de volta pro caminho oh tá ficando mais alto pra cá ah é aqui que o pessoal toma banho vamos ver se tem um rio lá no fundo achei um lugarzinho teoricamente mais tranquilo pra gente subir aqui e aqui você escolhe se você quer tomar banho de rio ou de mar e vamos observar o que nós temos nessa praia aqui tem um quiosque mas tá muito cedo ainda então tá tudo fechado viagens de barco e que a chuva tá aumentando olha só as pedras lá de trás ao som do mar e vamos correndo pra dentro da mata porque lá pelo menos não molha tanto olha aí como que é aqui ó pronto corremos aqui bastante chegamos aqui na entrada da trilha tem esse monte de pedra e aqui tem uma mensagem pra nós vamos ver o que que tá escrito aqui vamos ver aí ó mais um recado sobre preservação bacana e até essa praia magnífica aqui foram 3 quilômetros e 100 metros vamos seguindo aqui em direção a próxima praia e aí o que que vocês acharam da praia do bonetinho eu confesso que eu achei ela linda mesmo estando tudo nubladaço assim e agora vamos continuar nossa saga aqui ó em direção a praia do bonete grande se o bonetinho já era gigante assim vamos ver o que que nos aguarda daqui pra frente aqui o que nos aguarda ó o tamanho do morro que tem pra subir logo de imediato mas vamos porque lembre-se no final de cada morro tem uma paisagem que vai nos surpreender lembra que eu acabei de falar no topo de cada morro a paisagem surpreende olha só já começamos a ver a pontinha da praia do bonete grande e sério o mar aqui parece que está muito bravo escutem as ondas quebrando nas pedras olhem e depois de subir o morro temos que descer o morro também vamos ver como que é essa praia agora chegamos aqui ó depois de ter percorrido três quilômetros e meio praia do bonete olha só um comunicado aqui e agora vamos prestigiar essa beleza que é a praia do bonete olha só essa areia gente é uma areia mais grossa tem uma biquinha de água aqui olha já pensou uma dessa daqui lá no aviso criar nossa parece que tem uma geladeira escondida no meio do mato porque ela vem muito gelada e olhem só o tamanho dessa praia olha os pedregulhos ali na ponta olha as ondas se quebrando vamos caminhando lá pela pontinha do mar olha a onda quebrando lindo de se ver né é uma praia grande realmente ó tá vendo vai até lá no fundo é tipo um tsunami isso daqui olha o tamanho daquela que tá vindo agora ali ó isso aí dava até pra surfar sorte que eu tô sem prancha aqui senão eu ia tomar um rola no meio do mar mas aqui essa costuma ser uma praia badalada digamos assim a turma vem com os iates para ali no meio faz churrasco não estamos vendo isso agora porque tá muito cedo e porque tá chovendo só nós mesmo pra fazer uma trilha desse nível com esse clima de chuva mas e daí não somos feitos de açúcar então bora vamos que vamos eu tava observando essas cadeirinhas aqui de longe eu achei que era pessoas pra eu poder me socializar sabe mas não tô perdido aqui no meio do nada só tem nós mais na praia e vamos seguindo porque ali na frente parece que tem uns quiosquezinhos algumas embarcações vamos lá ver de perto realmente tem um quiosque tem barco só que tá muito cedo e tá fechado vamos ver aqui deu aproximadamente 800 metros de praia olha só quase um quilômetro e chegamos aqui na borda da mata pra continuar a nossa trilha em direção a praia do deserto gente se essa daqui que é uma praia movimentada tá assim a praia do deserto não vai ter nem nem areia ainda ué não é a trilha entrada proibida todas as ah aqui ó olha só diferente aqui então nós temos que ir pra dentro da mata pra continuar na trilha acho que alguém ficou muito bravo invadindo a propriedade porque colocou uma placa aqui ó bares trilha praia aonde quer que você queira ir é pra lá ou seja não vamos pra aquele lado tem que ser pra cá e olha só que visão bonita vocês estão vendo aqui ó tem tipo um um deckzinho e trilha sete praias ó agora sim chegamos em direção a trilha rumo a praia do cedro ou praia gente dá pra passar aqui isso é trilha mesmo ó praia do cedro 30 minutos achei que era 30 metros mas olha isso aqui vocês teriam coragem de encarar isso? comenta aqui embaixo olha só tá muito fechadinho parece que faz um bom tempo que não passa ninguém por aqui geralmente as pessoas vêm até o bonete e para por ali mas aqui é nível hard de verdade olha só muito fechado agora eu começo a entender porque as pessoas vêm só até o bonete e não segue para essas outras praias aqui aqui já é nível médio tava falando que era nível médio eu coloco cidade como nível difícil porque de verdade é muito íngreme e exige muito esforço mas vamos lá pessoal lembre-se no topo de cada morro tem uma paisagem que nos surpreende uma retinha agora nossa de verdade tava em chão aqui agora dá pra acreditar que isso daqui é uma trilha olha só tá quase fechando da próxima vez eu vim com um facão pra poder ir liberando espaço e a subida continua não para só subida nesse trecho e eu tô com medo da descida daqui a pouco porque se sobe uma hora tem que descer a subida continua e olha só essa parte aqui como que é bem fechadinha dá pra ver que teve uma mudança de vegetação saímos ali da mata atlântica lá pra baixo e olha a altitude que nós estamos e ainda tem um pouco mais pra subir eu só não vou voltar porque nós já chegamos até aqui mas olhem só é muito fechadinho essa parte dá a impressão de que a qualquer momento vai pular aqui em você uma aranha uma cobra um largato olha isso gente é muito fechadinho vocês estão vendo aí de cima essa aqui é a trilha e nessa altura do campeonato nós começamos a descer o morro então bora que não podemos parar quero sair logo daqui sai daqui mas lembre-se depois de cada morro tem uma paisagem que nos surpreende e olha isso aqui vocês estão vendo a altura que nós estamos e lá embaixo já dá pra contemplar a beleza do mar vamos seguindo em frente tudo que sobe uma hora tem que descer lembra que eu tava preocupado com a descida olha só apesar que tem meio que uma escadinha aqui dá pra ir juntando os pés e você tem que se preocupar com o chão e com a parte de cima agora porque ficou bem estreitinho vamos lá vamos que vai dar certo estamos no rumo depois de encarar a parte do desafio da descida o mar vai demonstrando a sua imponência e vai ressurgindo no meio da vegetação olha essa imagem pessoal que maravilha até aqui deu 4 quilômetros e 93 930 metros e a descida não para descemos mais um pouquinho e novamente vale a pena parar pra contemplar essa paisagem que fala a verdade parece mentira olha só o mar quebrando forte na areia uma ilha perdida ali no meio do mar olha só provavelmente esse vlog vai ficar um pouquinho maior em relação ao costume só que esse lugar é tão especial que eu quero vivenciar essa experiência com você aí do outro lado quero mostrar cada detalhe pra garantir que juntos podemos desbravar esse lugar aqui e vivenciar momentos únicos e também por outro lado tem pessoas que gostariam de estar aqui e por algum motivo não pode desbravar esse lugar uma pela dificuldade outra pela distância enfim pessoal vamos lá porque olha tem um longo caminho pela frente e os desafios não param até agora sem sombra de dúvidas esse trecho aqui está sendo o mais desafiador de todos só que vale a pena gente eu achei que o maior desafio era o que nós tínhamos passado mas olha isso aqui vocês estão vendo que tem uma corda pra descer o precipício olha o mar lá embaixo fala a verdade lindo demais né mas calma antes eu tenho que me preocupar com isso daqui já estou posicionado aqui a cordinha está muito bem amarrada e de verdade pessoal coloquei a garrafinha de água aqui no bolso e é desafiador vamos segurando aqui aqui não é tão difícil quanto parece até aqui aqui de boa é mais o o susto sabe a visão de você ver nossa uma corda no meio da trilha aqui 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 é alto aqui que tinha que ter corda não tem corda como que eu vou pular aqui vamos lá pronto estamos chegando falta só um tiquinho chegamos aqui olhem só pessoal a próxima praia é a praia do cedro e essa daqui é a praia do deserto vocês estão vendo só e vamos dar uma observada nela olha só paradisíaco também reparem só nessa pedreira ali lindo demais olha o mar vindo com tudo coisa linda olha aquela onda aqui olha uma tartaruga quem viu ela surgindo ali vocês viram uma tartaruguinha um presente de Deus é hora de deixar aquele like se não deu like ainda olha essa onda gente uau perfeito e pra lá seguimos o nosso caminho o que vocês acharam da praia do deserto realmente e aí o que vocês acharam dessa praia eu particularmente estou com a impressão de ter dado a volta no meio do mato e ter parado na última praia que era a praia do bonete é bem parecida com relação ao tamanho essa daqui é um pouco menor vamos olhar agora aqui o nosso cronograma pronto praia do deserto agora a próxima é a praia do cedro e depois a praia da fortaleza e até aqui percorremos 5 quilômetros e 370 metros bora continuar nossa aventura chegamos aqui ao final olha só ai não, não, não peraí água não molho meu tênis ai, ai não isso quase vamos sair rápido daqui porque senão eu vou ficar molhado e não pode molhar o tênis agora aqui não dá pra ir porque é pedra então vamos subir aqui ó de volta a trilha eita areia tá escorregando vamos lá sobe, sobe, sobe eita não pode deixar papel no chão pega o nosso gabarito volta e aqui nós voltamos rumo a trilha olha, voltamos pra Mata Atlântica caracas eu acho que ninguém vem pra cá olha só vocês estão vendo tem uma pedra aqui e esse paredão acho que não é por aqui o caminho vamos ver se tem alguma placa indicando alguma alternativa eu acho que nós estamos perdidos agora, viu vamos pelas pedras acho que dá pra ir pelas pedras vamos pelas pedras olha só estamos indo aqui pelas pedras e exige uma atenção maior porque é bem escorregadia olha essa daqui redondinha vamos pular nela vários caranguejinhos correndo olha o mar vindo pra cá e as aventuras não param olha aqui chegamos do outro lado porque por ali realmente não dava pra vir não tava bem fechado atravessamos as pedreiras aqui e será que essa aqui é a praia do Cedro não tem nenhuma placa nenhuma identificação apesar que tem uma lá na frente vamos lá antes de chegar na placa o que eu encontrei aqui um super balanço fala a verdade raiz mesmo na areia e na árvore aqui tem uma bica de água uma não várias né olha só vem lá de cima da Mata Atlântica uma duas três um faiatezinho um quiosquezinho mas tá fechado ainda olha só vendi uns lanches aí só que vamos ficar só na vontade escadeirinha oi bom dia tudo bem com vocês chegamos aqui volta de barco mas pra quem quer voltar de barco não sei se eu vou voltar de barco gente não vou voltar porque não tem barco vocês tão vendo barco aqui não tô vendo nada de barco e aqui tem outra placa confirmando que essa daqui é a praia do Cedro então sumiu aqui o negócio gente esse relógio quer parar ó cinco quilômetros e seiscentos metros chegamos e agora tem a outra placa informando a direção da última praia praia da fortaleza três quilômetros de caminhada em uma hora aqui é pra você refletir e aí depois de ter encarado tudo isso desafio subida descida será que vamos encarar mais esse desafio aqui claro que sim né se está na chuva é pra se molhar então ó começa por aqui e vamos encarar mais esse desafio nossa meio sinistro aqui viu será que está certo olha esse bambuzal gente que lindo propriedade particular família maia olha como que é essa parte aqui ó mata atlântica muito úmido muito verde contato extremo com a natureza e logo no começo já tem subida vocês estão vendo subida misturado com lama e os desafios não param lembrando que essa daqui ó é o maior percurso entre uma praia e outra e vamos que vamos percorri uns 600 metros nessa trilha e essa daqui sem sombra de dúvidas olha só é a parte mais sinistra de todas gente tem que ir agachado vocês estão vendo como que é essa parte aqui ó e eu reparei que nessa outra trilha aqui tem bastante árvores caídas no meio do caminho olha aqui ó tô falando ó acabei de falar e apareceu outra então tem que tomar cuidado aqui bate um vento forte né fica uma árvore na cabeça brincadeira Deus me livre e o que me chama atenção é que desde o momento em que nós saímos lá da praia da lagoinha nós não encontramos ninguém uma porque tá chovendo né e outra que tá muito cedo mas olha só dentro da mata real eu e Deus e você que tá aí do outro lado nos acompanhando bora subida atrás de subida e escutem só o barulho da chuva caindo no silêncio da mata fala se não é pra relaxar pra refletir na vida o sabiá cantando lá no fundo tão escutando chegamos em um ponto da trilha que é um momento de muita atenção mesmo porque olha só vocês tão vendo aqui ó nós estamos no topo do morro e no alto da ribanceira então se não tomar cuidado aqui Deus me livre a queda é gigantesca olha lá tá vendo vamos aqui prestando bastante atenção ah não outra subida não estamos no topo do morro tem que subir mais ainda seis quilômetros e meio de trilha e fala a verdade dá a impressão de que vai ser um dinossauro no meio dessa vegetação olha uma casa gente como tem uma casa aqui no meio olha lá em cima vocês tão vendo é só mato e tem uma casinha ali ó meio sinistro né fala a verdade teria coragem de morar numa casinha assim ó no meio da mata literalmente e aí você teria coragem olha só realmente é uma casinha ali ó abandonada no meio do mato eu falo que tá abandonada porque olha só a vegetação como tá em volta tá quase cobrindo ela e falando em cobrindo ela tá quase cobrindo eu também aqui porque o mato tá gigantesco ó tô escutando barulho de água passa um riacho aqui ó vamos lá ver ele de perto olhem só gente eu não conheço se alguém souber o nome deu pra ver muito muito rápido era um casalzinho voou ali pro meio do mato olha lá que passarinho que é esse ele se camufla demais demais vocês tão vendo olha lá quase imperceptível é muito legal esse contato né quem souber o nome comenta aqui embaixo pra gente fazer aquela troca de experiência ó mais árvores caídas esse pó vamos atravessar aqui pra não enroscar aqui tem que tá bom da coluna viu porque de verdade tem que baixar com força e quando não é por baixo olha só é por cima os desafios por isso que tem que vir preparado de tênis de chinelo não rola vir pra essa trilha aqui a chuva tá engrossando e o barulho de água que eu tava escutando tá aumentando mas parece que tá não sei vamos ver nossa será que era isso aqui é tá aumentando mesmo olha aqui é um riachinho parece que nós estamos no meio de uma cachoeira só que o nível dela tá baixo agora porque tem muitas pedras aqui nossa gente olha só isso aqui sério é extremamente desafiador a quantidade de água que eu trouxe já não deu conta já tô com sede de novo e tem que tomar muito cuidado pra não torcer o pé aqui nessas pedras é equilíbrio total acabamos de completar 7 quilômetros de trilha olha lá vocês estão vendo e essa parte aqui olha só como que é vocês estão vendo o chão não vai reto assim ele é desnivelado e se não tomar cuidado a gente cai no meio da vegetação aqui mas ó já tá dando pra escutar o barulho do mar ele tinha sumido por algum período e agora dá pra ver que ele já tá aqui próximo e nós estamos descendo o morro teve uma hora ali atrás que eu fiquei imaginando meu Deus do céu já precisou se aparece uma onça aqui porque sério tá no meio da mata e olha só a trilha que nós vamos pegar aqui agora mas lembre-se regra de ouro pra essa trilha no topo de cada morro uma paisagem que vai te surpreender olha só aquela pedreira lá embaixo vocês estão vendo e eu acho que é atrás dela o aquário natural da praia de fortaleza vamos seguindo o trecho aqui ó e já já a gente vai descobrir se é lá mesmo ai meu Deus do céu é muito mato aqui eita peraí escutem só o canarinho cantando aqui no meio estão escutando o canarinho do brejo olha lá lá em cima só mato mato a chuva caindo e aqui ó novamente um lugar que é um descanso pra nossa vista sério gente isso aqui é de se arrepiar olha que coisa linda as águas batendo lá na parede de pedra e o nosso caminho segue por aqui ó bem escorregadio ó várias marcas de alguém que alguém escorregou aqui então redobrar a tensão nessa altura do campeonato olha isso nossa essa última praia deve valer muito a pena porque na boa pra chegar nela é desafio atrás de desafio olha só tem um riozinho passando aqui de novo temos o auxílio de uma corda pra conseguir atravessar os obstáculos pronto deixa eu ver falta uma caminhada ainda mas vamos lá olha bem fechadinho e aqui é isso gente olha só mata mata muito fechada no meio da trilha olha o que nós encontramos aqui ó tem retorno de barco lá pra praia da Lagoinha se não tiver pique de encarar a trilha de volta dá pra ir de barquinho não sei se vai ter hoje né com essa chuva aí vamos ver o que nos aguarda acabamos de completar oito quilômetros de trilha e chegamos aqui ó na praia da Fortaleza só preciso olhar uma placa que tem ali pra confirmar mas vamos fazer o seguinte vamos lá na ponta dela e voltar costeando pra gente realmente ver tudo que tem aqui e eu acho que é ali que é o aquário natural onde dá pra ver os peixinhos por isso eu quero ir pra lá primeiro olha só esse local aqui que paradisíaco parece que meu nem estamos no Brasil né a gente já acha que só tem isso fora em outros países mas não é aqui sim ó o Batuba olha que legal esse mar aqui já não tem mais onda vocês estão vendo só uma ali no fundo ver o que tem naquela pó realmente é a praia de Fortaleza recife da praia de Fortaleza algumas instruções aí sobre o que não devemos fazer aqui e agora vamos entrar nesse mar aqui eu vou tirar o tênis aqui porque poxa depois de encarar essa trilha temos que nos refrescar no mínimo né achei uma tendinha aqui coloquei as coisas a garrafinha aqui depois tem uma minazinha pra gente poder tirar a areia do pé olha só o tamanho daquela raiz ali que grande enquanto eu tava indo pra cá eu não tava filmando mas sério eu tô meio escorregão ali nas pedras e a gente tem que tomar muito cuidado olha só o meu dedo como que ficou vocês estão vendo aqui enfim vamos agora em direção ao mar ver se a gente encontra alguns peixes olha só depois dessa caminhada de verdade pisar na água não tem preço que pague ó peixe eu não sei mas alga já tô vendo um monte aqui vocês já estão vendo alguma coisa nadando por aí a gente vi lá no horizonte cadê os peixes aqui da outra vez que eu vi tinha pessoas que ficavam vendendo ração de peixe agora não tem ração de peixe então dificilmente vamos encontrar um mas vamos lá vamos procurar chegamos até aqui vamos tentar achar eu juro que eu tô tentando ir pra lá mas vocês não tem noção de como tá gelada essa água aqui ó e nessa altura do campeonato já era pra ter uns peixes estão muito gelados mas calma vamos nos acostumando ó tá vendo é o primeiro impacto só não tá dando pra ver peixes ainda ó já procurei aqui um bocado de tempo aqui aqui vocês estão vendo olha lá olha aqui gente um cardone passando não sei se tá dando pra ver eles são amarelinhos eu já ia falar não tem peixe mas calma reacendeu a esperança deu pra ver não sei se eles conseguiram pegar um monte passando olha tô aqui há um bocado de tempo procurando e o máximo que nós conseguimos ver foi aquele vultinho dos peixinhos amarelos vamos fazer o seguinte vamos conhecer o restante da praia pra lá e se de repente tiver o pessoal que vende a ração vamos comprar e voltar aqui pra gente tentar ver eles de uma forma mais expressiva pulando da água digamos assim mas olha só que lugar fascinante isso daqui não é? olha só peguei meu chinelo aqui meu chinelo não meu tênis tava saindo olha lá chegou uma turma ali eles tão vendo peixe a gente tava no lugar errado a gente tava ali bora bora lá já vamos lá vamos voltando em 3, 2, 1 olha só agora dá pra ver legal olha aqui olha aqui tá dando pra ver? o pessoal tá jogando raçãozinho aqui vai dar pra gente ver de pertinho olha a quantidade olha isso é muito peixe se alguém souber o nome comenta aqui embaixo olha a quantidade tem uns riscadinho tem uns que é azulzinho cara é muito peixe ali eles tão jogando ração eles vêm com força fala a verdade que presente depois dessa super caminhada né meu cês tão vendo a quantidade olhem só é muito 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 peixe mesmo tá sério é esse lugar é um extremo contato com a natureza será que dá pra gente será que dá pra gente mergulhar o celular aqui? ou eu vou queimar o celular ou vai dar certo vamos lá hein ó vou mergulhar aqui vamos ver se a gente consegue ver olha só tá dando pra ver? massa demais tá dando pra me ver aqui ainda? se tá dando pra me ver é porque não queimou e olha a quantidade que vem surgindo aqui agora ó peixe demais esse contato com a natureza aqui sério gente tem que vivenciar essa experiência quem tem oportunidade vale, vale muito a pena é um presente de Deus olha aqui gente vocês tão vendo tem dois olha aqui ó que peixe que é esse aqui? esse daqui não fura a gente não aqui vocês tão vendo aqui ó olha aqui ó olha lá gente será que é um peixe de espada? eu não sei o nome sinceramente tinha dois olha aqui ó vários aqui de novo ó dá pra ver mais um pouquinho eles nadando aqui vamos tentar ver eles de novo debaixo da água olha isso gente vocês tão vendo a coloração deles? perfeito olha lá olha lá a quantidade e aí gente o que vocês tão achando desse rolê? eu sinceramente vi já era fã desse lugar cada dia que eu venho aqui me surpreendo mais tô aqui ó sentado nessa rocha contemplando mais um pouquinho dessa beleza olha só tem mó galera ali olhando o aquário natural da praia da Fortaleza e agora que eu recarreguei um pouco as energias ó meu dedo como ficou do escorregão vamos em direção aquela área de lá pra ver como que é mais um pouquinho da praia da Fortaleza e ver se a gente encontra um barquinho pra poder voltar porque senão vamos ter que encarar os oito quilômetros de novo em direção à praia da Lagoinha olha só que bacana gente aqui na praia da Fortaleza ó bem na pontinha ali é o aquário natural onde nós estávamos e aqui ó tem essa super residência não sei se é um motel uma pousada se é particular mas olha só bem de frente pro mar imagina você acordar abre a janela ali ó ter essa vista fala a verdade é pra recarregar realmente as baterias viu olha só ó tem restaurante dá pra ver ali na placa e a bagunça fica lá na frente vamos lá vocês acharam que não ia aparecer umas aves no meio do caminho né olha aí pessoal um quero querinho eita geralmente eles andam em casais só que aqui esse tá solitário na dele tranquilinho as perninhas olha só nunca tinha visto de perto esse topetinho que ele tem em cima da cabeça lindinho demais né bem elegante oi a vocalização ó o olho vermelhinho ele tá dando um alerta sai daqui senão eu vou te pegar tá bom tchau achei uma barraquinha de coco aqui pra gente se refrescar mas olha só ela tá abandonada no meio do caminho será que é de graça é só chegar e pegar deixa eu ver ah tá vindo ali vamos pegar o coco ó não é de graça não o rapazinho tá vindo ali olha só gente o coco aqui ó você encontra com o senhor Manuel e eu perguntei pra ele se tinha onça no meio do caminho conta lá pro pessoal que você acabou de contar bom dia é um prazer conhecê-los o menino tava trabalhando no mercado e a noite quando saiu foi subir a rua quando ele subiu a rua uma onça atravessou a rua ele parou ficou estatizado pela onça que estava passando na frente dele ele não sabia o que fazer na hora olha só a gente não sabe se a gente fica com medo dela ou ela com medo da gente cada um corre pra um lado na final das contas é isso é verdade enquanto tá assim tá bom poxa obrigado pelo coco pessoal muito gelado depois da trilha é bom pra refrescar fica com Deus viu Manuel chegamos aqui no final da praia da Fortaleza e olha só tá cedo ainda mas o pessoal tá montando aquela banana boat que inclusive ela tá ali passamos diretão dela vocês estão vendo aqui tem pastel cachorro quente tem boia pra criançada dá pra você alugar cadeira alugar quiosca enfim tem de tudo que você quer inclusive barco pra voltar pra praia da Lagoinha que tá lá no horizonte olha só uma moça ali falou que o filho dela acompanha o canal do Avise Criar ela perguntou se eu poderia esperar ele com certeza eu vou esperar enquanto ele não chega achamos um barco pra poder voltar pra Lagoinha custa 40 reais por pessoa e tem que aguardar um pouco de qualquer jeito porque tem que esperar o barco voltar porque senão é 200 reais pra você voltar sozinho melhor aguardar olha só quem nós encontramos aqui tudo bem toca aí como é seu nome eita você tá forte hoje você acompanha o canal do Avise Criar de quem você mais gosta lá na criação eita é muito bicho ele tá pensando ali pessoal todos toca aí você é dos meus mesmo rapaz você tomou o que de café da manhã hoje você tá muito forte é você tomou o que de café da manhã raiz gente olha só tô aqui com o pai dessa figurinha fala qual foi o presente de Natal que ele pediu ele pediu uma codorna e a codorna já chegou não ainda não como assim cadê a codorna só pelo moverbox sabe o que você pede pede um ganso ganso é tão legal não ainda não vou correr atrás de si é vai ficar igual o Golias o bravo a avó não gosta não gosta que corre atrás da avó ganso é complicado você viu o Golias lá né já ganhou galinha né aí sim todo mundo faz ele né por causa de mim olha só gente pediu uma codorna de Natal onde já se viu massa demais poxa gente surreal isso daqui de verdade eu não tenho palavras para agradecer esse carinho aqui e nada disso seria possível se não fosse você aí do outro lado muito muito obrigado por tudo mesmo viu daqui a pouquinho vocês estão vendo aqui 200 mil inscritos e nossa família só está crescendo agora eu estou aqui de boa tranquilinho sentado na areia esperando a hora do barco meu celular está descarregando não consigo colocar o carregador portátil porque molhou a bateria e aí fiquei um bocado de tempo esperando ali e nada de chegar barco nada de chegar pessoas agora estou indo em direção ao final da trilha e daqui a pouco eu vou passar o meu tênis aqui ó todo molhado e não vai ter jeito vamos ter que encarar essa trilha de volta e no final das contas ó cá estamos nós de novo com o pé todo molhado seguindo a trilha de volta para a praia da Lagoinha porque não chegou nenhum barco e não chegou ninguém também para compartilhar enfim vamos de volta sentindo a paz o maior desafio agora é encarar a trilha depois da história que o seu Manuel contou para nós da onça né pessoal porque poxa olha só o matagal que é vocês estão vendo aqui ó um pé de jata bom pelo menos de fome a gente não vai morrer se a fome apertar a gente volta aqui para pegar porque jaca é o que não falta olha só que bacana esse trecho aqui para subir foi muito mais tranquilo agora pegar ele no sentido opa eita meu Deus perdi o freio perdi foi tá vendo ó é uma decidona e uma subidona nada muda em relação àquilo que nós vivenciamos há poucos instantes atrás a ideia agora nossa sério subida subida que não para mais 11 km e 27 de rolê mas a ideia é chegar na próxima praia ali e torcer para que lá tenha um barco voltando para Lagoinha porque senão teremos que voltar tudo de novo apesar que apesar de estar extremamente ofegante é um presente de Deus né poder estar nesse lugar aqui ó maravilhoso estamos chegando aqui de volta na praia do Cedro ah não ah não vocês estão vendo o que eu estou vendo a minha esperança era sair daquela trilha e dar de cara com um barco aqui me esperando gente mas cadê o barco não tem barco isso significa que teremos que encarar aquela outra montanha olha ali ó vocês estão vendo é literalmente é entrar ali passar por cima e descer até chegar na próxima praia e ter a esperança de ter um outro barquinho lá do outro lado olha só as vezes funciona o carregador as vezes não funciona eu já estou me sentindo um primitivo aqui no meio desse paraíso olha uma tartaruga ali olha lá ó estou até tendo alucinações já é um pastel vamos aproveitar né descansar mais um pouco depois de ter pego essa trilha e aproveitar esse balancinho aqui né poxa vamos ver se se é potente o negócio não vai calma aí não pera não é possível vamos puxar igual e agora vai um dois três e agora 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 era para ser uma saída triunfal mas enfim, vamos arrumar o balanço aqui vamos deixar no esquema para os próximos pronto, do mesmo jeitinho e vamos avante e além cá estamos de volta na praia do deserto sério, esses galhos aqui dá um uma visão muito louca tipo terror, já pensou vir aqui de noite encontrar isso daqui e praia do deserto é isso deserto, não tem uma alma aqui não tem um barco para levar a gente de volta, olha aquela onda quebrando coisa linda a árvore tirando um cochilinho aqui ela não está morta não, ela cresceu nessa posição mesmo porque não tem raiz para fora, não tem nada ali olha só que bacana vamos ver completamos 13 quilômetros de caminhada 5 horas de rolê e aqui está a continuação da trilha vivenciando essa experiência aqui de todas as trilhas essa que nós estamos agora é a mais desafiadora de todas porque a gente já vem barqueado de lá para cá e aqui ó você realmente precisa escalar e o gasto de energia é gigantesco mas olha só vale a pena vale a pena e depois que eu comer um prato de comida eu faço isso tudo de novo porque sério gente vocês não tem noção da fome que eu estou sentindo a essa altura do campeonato olha que massa para treinar a panturrilha e segue a perder de vista olha quanta samambaia gente eu nunca vi tanta samambaia assim na minha vida e lá embaixo essa visão linda e a revoada das gaivotas e tem orubu no meio? não é só gaivotas mesmo é lá do norte olha ele está explicando que ali é a ilha bela lindo demais olha o nosso titânico coisa boa depois dessa caminhada olha só a gente é água demais demais olha a turma andando de stand-up lá olha que massa olhando por outro ângulo o quiosque que nós passamos de manhã ali que estava vazio tem uma galera olha diz que pegou um tubarão ali olha só a qualidade da água e a chuva não para de manhã até agora segue chuva indo e como um passe de mágica cá estamos de volta onde tudo começou na praia da Lagoinha vocês viram que no meio do caminho apareceu um steakzinho de barco pois bem quando eu cheguei na praia do Bonete tinha um barquinho passando eu gritei ei está indo para a Lagoinha ele falou sim aí eu consegui embarcar só que nessa altura do campeonato a bateria do celular estava muito muito baixa e ele descarregou cheguei aqui carreguei um pouquinho e vim me despedir de vocês família muito muito obrigado por terem me acompanhado eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês a experiência que é vivenciar isso daqui sem sombra de dúvidas um intenso contato com a natureza e eu sou extremamente grato ao papai do céu que está lá de cima me abençoando e me guiando para poder compartilhar tudo com vocês deixa aquele like se inscreva no canal se não for inscrito um beijo um abraço bem apertado fiquem com Deus e até qualquer hora viu tchau 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 tchau